Música Hoje é com super prazer que eu vou apresentar pra vocês um novo serviço prestado aqui na Vivens Clínica Estética A Vivens está sempre pensando nas suas clientes pra atendê-las como um todo e tudo aquilo que é importante pra beleza e pro bem-estar da cliente está aqui na Vivens Eu estou com a Michele, que é nutricionista, mas que tem muitas qualificações, não é, Michele? Vocês não vieram aqui pra fazer simplesmente só nutrição, não é? Pois é, quais são as suas qualificações, Michele? Tá, eu me formei em nutrição pela Federal de Porto Alegre Depois também fiz uma pós em comportamento alimentar que é muito bacana porque tu aprende a olhar o paciente como um todo Claro E é mais uma gama de opções pra utilizar o tempo de saúde Pois é, Michele, é muito comum assim, por exemplo, quando tu vai num nutricionista tu pedir aquela dieta e o nutricionista não saber coisas do teu passado O que que te levou a comer demais ou a comer de menos, não é? Exatamente, e eu acho que é esse o trabalho da nutrição comportamental, não é? Exatamente, ela vai além só daquela consulta Exatamente, além dessa formação, que é recente aqui, no sul pelo menos, né? Eu fiz também uma formação em consultoria em aleitamento materno Já que bacana É importante frisar que de fato eu fiz essa formação porque o consultor em amamentação, ele não tem, não é uma profissão regulamentada Então é importante lembrar, pras pessoas que forem querer esse serviço que no momento que forem contratar um profissional, que averiguem a formação dessa pessoa, né? Porque a gente não tá falando só de uma família, sim, da saúde de um bebê que normalmente é recém-nascido Além disso, eu tenho também uma certificação internacional em ensino e antropometria que me permite fazer uma melhor avaliação física do meu paciente que vai desde a coleta, da coleta dos dados, que vai ser as dobras, as circunferências até a análise desses dados E isso é um diferencial, porque é importante saber como tu vai fazer a análise desse paciente os pontos corretos, pra evitar que tenha um viés dos resultados Sim, te dá muito mais precisão, não é, Michelle? E como é que vai funcionar o teu trabalho aqui dentro da Vivens? Tá, então, as pessoas que tiverem interesse têm que entrar em contato com a Vivens pra ajudar Essa primeira consulta que vai ser realizada na amnese é uma consulta mais demorada do que a normal Claro, porque é muito bem... Exato, porque vai ser bem esmiuçado Eu preciso tirar as informações diversas da pessoa Desde histórico, familiar, enfim, tudo, né? A respeito pra que se possa fazer um melhor acompanhamento nutricional dessa pessoa, né? Então, é uma consulta que normalmente demora, demora em torno de uma hora, pode demorar até uma hora e meia É normal que demore, é bom que a pessoa venha programada pra ficar esse tempo aqui também E depois se faz uma reconsulta que daí vai variar muito conforme a demanda da pessoa Não, e com certeza os resultados vão ser muito melhores Porque quando tu vai trabalhar também o que levou a pessoa a comer demais ou a comer de menos Não é? Eu acho que daí tu leva mais tempo Quem faz regime sabe muito bem o que é isso Porque normalmente tu vai na nutricionista, ela te receita, te prescreve um monte de coisas Tu segue aquele período e depois volta tudo de novo Não é? É, então é uma mudança pra vida, não é? De tu mudar o teu comportamento diante da comida E isso é super importante Seria isso? Seria isso Não é, Gelli? E esse então é um plus que a Vivência está oferecendo pra vocês Além de todos aqueles serviços de ponta que a Vivência oferece E fica aqui na Plínio Brasil Milano, número 126, com estacionamento Ligue, faça sua avaliação E a Michele vai estar aqui esperando, não é? Michele, obrigada por hoje Semana que vem nós vamos falar de novo com a Michele E daí sobre um assunto super importante E que vai interessar muitas pessoas, que é sobre o intestino Não é? Exato